E aí, minhas bênçãos, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vim aqui na loja Bela Ferraz e eu vou mostrar pra vocês o que vocês conseguem comprar por apenas 100 reais pra vocês presentearem um ente querido, uma pessoa que você ama, um precinho assim que cabe no seu bolso, gente. E aqui a gente tá com a promoção da beleza, é Natal da Beleza, né, e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. E sim, bora pra mais um vídeo. Eu vou mostrar pra vocês alguns produtos de até 100 reais, mas outros produtos que não, que é mais 100 reais, mas que tá na promoção. Pra também não deixar de mostrar as coisas pra vocês que tá num precinho mais em conta, né, então vamos lá. Gente, eu vou mostrar todos esses produtinhos que vão estar na promoção, tá vendo? Que coisa mais linda os produtinhos da Hydra+, você compra o produtinho e ganha todos esses presentes que vêm com o produto. Ele tá apenas 39,90. Esse em específico, o de Arnica, ele é pra quem faz esporte, ele deixa a área gelada e desinflama. Esse produtinho aqui é pra gestantes, né, da Hydra+, já é diferente, né, os brindes que vêm nele. Ele tá apenas 49,90, tá vendo? É um pré e um pós-operatório. E esse produtinho aqui, ele é um redutor de medidas. Ele é termoativo, tá vendo? Vem com esses produtinhos todos. Olha que legal, você usa, né, e vem com esse removedor, é bom não tocar, né, porque senão acaba contaminando o produto. Ele tá apenas 84,99, tá vendo? Olha que legal. Você compra o produto e ganha todos esses presentes de graça. Começando com esses produtinhos aqui na frente. Ele tá 2,79 cada, tá vendo? Da Sebastian, é um produtinho bem famoso. Temos também esse outro, que tá 2,99 kit. E temos esses produtos aqui da L'Oreal, gente, que de 3,99 por apenas 369, tá vendo? Temos esses produtinhos aqui que eu já mostrei no canal testando, esse produtinho aqui da Vela. Inclusive, ele é muito bom, porque ele tá na promoção por 99, tá vendo? E essa máscara eu também testei. Tem no canal o vídeo aí e ela tá apenas por 149. É um produtinho maravilhoso e ele hidrata, assim, demais o cabelo. Temos esse produtinho aqui da Vela, que é um óleo. Eu tenho, inclusive, vocês sabem, os horrores, ele é muito bom. Ele tá por 154,90 e o menorzinho tá 59,90. Um preço super em conta. Já testei também esse produtinho aqui, apesar dele não estar na promoção. Tô mostrando pra vocês porque ele é muito bom. Foi um dos melhores produtos que eu já usei da Vela. Achei até melhor do que aquele dali. Esse produtinho aqui, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Tem ele grande e ele tá apenas por 159, que é o Nutrient Rich. Eu postei no canal mostrando pra vocês. Se você não for ver esse vídeo, corre lá pra assistir. Tem outros produtos de linhas profissionais aqui. Esse daqui é um produto muito conhecido. Ele não tá na promoção, gente, mas eu já super indico pra vocês porque é bem conhecido esse produto. Ele tá 159. Se vocês quiserem, na verdade, um kit da Tris e da Truss, né, e experimentarem ele, ele tem nessa versão menorzinha. E ele tá na promoção de 199. Só esse produtinho aqui é 159. Eu acho que vale a pena você levar o kit do shampoo, do condicionador, mais esse produtinho aqui por 199, tá vendo? Vale muito a pena. Tem outros produtinhos aqui também dessa marca. E tem o Essentials da Brae, que é uma marca, assim, também muito conhecida, profissional e famosa. Que é uma marca maravilhosa. Ela não tá na promoção, mas é um produto muito bom. Temos os kits também, né, esse daqui que eu mostrei pra vocês. Mais o produtinho da Bella. Esse daqui é 69, esse daqui tá 159, esse daqui tá 99. E na promoção, juntando tudo, ele tá saindo a 249,90, tá vendo? O kit todo. Tem esse kit também da Sebastian, que ele também tá nessa promoção. Olhando pra cá, a gente tem alguns produtinhos da Ciage na promoção. Esse kit aqui da Ciage, que é a hidratação micelar, ele tá 64,99, só até o dia 10. Esse maiorzinho aqui da Ciage também tá nessa mesma promoção. Tem também os produtinhos em barra, né, tá esse valor mais acessível. E temos também o shampoo e o condicionador da Boca Rosa, gente. Assim, não está na promoção, mas tá um valor ok de 60 reais. Temos outros produtinhos também da Ciage. Eu já ouvi falar muito bem desse daqui, que tá 37,99, que acelera o crescimento. Eu super já quero levar ele, porque falam muito bem desse produtinho aqui. E falam que ele realmente cresce o cabelo. Vamos para esse produtinho aqui atrás, que eu comprei, né, esse salão em casa. Vou mostrar pra vocês que deu ruim, né, em relação ao vídeo, né, e eu vou mostrar pra vocês em relação a ele. Eu tinha que levar esse produtinho aqui, né, que na época não tinha. Eu acabei levando o outro. E agora, eu vou mostrar pra vocês outro produtinho que falam muito bem, que é esse daqui da Rapunzel, que é um tônico de crescimento. Ele tá aqui R$66,99. E tem também outros produtinhos na promoção, que é o Kenute, que é uma linha profissional de R$36,99. Tá vendo? Vindo aqui no corredor, tem alguns produtinhos mais em contas, como o tônico, né, que ele é um fortalecedor diário por R$12,99. É um dos produtinhos mais em contas pra você usar. Aqui tem aqueles óleos que a gente usa no cabelo, tipo de queratina, óleo de coco, óleo de babosa. Pra quem não tem babosa em casa, ó, é ótimo pra você usar no seu cabelinho. E uns kits, né, que no mercado a gente sabe que é caríssimo, é R$20,00 da Traceme ou de outras da Pantene. E aqui tá R$12,99, tá vendo? Então vale a pena você vir aqui pra poder você levar. Tem esse produtinho aqui que ele é bem famoso na internet, que é o Cavalo Forte. Ele dá força, brilho, crescimento no cabelo. O pessoal fala muito bem dele, né, que ele dá um extra brilho no cabelo. Eu levei, gente, esse produtinho aqui, que ele é um óleozinho pro cabelo. E ele tem, é, é, repara, ele tem inter... Ah, esqueci agora. Ah, acho que não é esse não. Meu Deus, gente, falei errado, falei errado. Olha eu derrubando tudo aqui. Isso é porro. Gente, olha o que eu ganhei da Hydra Mais. Eu ganhei uns cremezinhos pra passar no corpo. Eu vou mostrar pra vocês nos vlogs, ó. Esse daqui é relaxante. Ah, meu Deus, não sei se eu vou conseguir mostrar tudo. Esse daqui é um creme de massagem com colágeno. E esse daqui é pra massagem, tá vendo? Que impede o aumento de espessura de tecido. Adiposo, controla a formação de novas gordurinhas. Olha que legal, gente. Eu vou super testar, gente. Consegui colocar tudo aqui no lugar. Eu me confundi. Na verdade, eu acho que eu levei esse daqui. Que é um selante de pontas. Eu não lembro qual exatamente eu levei. Mas eu levei da Haskell. É, um óleo. E ele é muito bom. Eu tenho quase certeza que é esse daqui. Esse produtinho aqui que, nossa, falam muito bem dele. E ele é muito bom. O descabelo é super bonito. Caso você não queira gastar aquele valor todo, né? De um quilo. Você pode levar esse daqui de 300ml. Que ele tá R$44,99. Esse outro aqui, né? Ele é um litro, tá vendo? E tá R$89,99. Então, assim, você pode levar um menor pra testar, né? Ver se você realmente gosta. E aqui, gente, vende aquelas ring lights. Que eu já indiquei aqui pra vocês que quebra super o galho às vezes. Sabe? É R$17,99. Então, vale a pena você ter pelo menos uma. Que às vezes você tá em uma viagem. Às vezes não tem iluminação. E quebra super o galho. E aqui tem ring light. Tá vendo? Tem rolo facial de pedra. Aqui tem várias coisas, né? Tem de tudo um pouquinho. E uma das coisas que eu amo aqui é esse paredão, né? De... De escovas. E uma escova, assim, que eu vejo o pessoal falando muito, muito bem. Que eu quero comprar essa daqui da Rica. Que tá... O pessoal fala muito bem dela. Que ela não quebra o cabelo. Que ela é uma escova, assim, maravilhosa. E eu já tô namorando ela um tempo. E com certeza hoje eu vou levar ela. Que é um produtinho, assim, que fala muito bem. Eu, particularmente, achei mais bonita esta daqui. Então, com certeza eu devo levá-la. Que o pessoal fala muito bem. Meu cabelo... É... Eu não quero quebrar. Ela não puxa o cabelo. Então, eu vou levar uma escovinha dessa. Porque falam muito bem dela. Aqui tem alguns kits, tá vendo? Tem esse kit aqui. Fitoderme Crystal R$36,99. Que tem um body splash, tá vendo? E uma loção hidratante. Achei muito legal eles fazerem esse kit pra você presentear. Fica uma coisa bonita, né? Pra você dar de aniversário. Tem outras opções ali. E aqui também. E gira em torno, né? De menos de R$100,00. Tá vendo? R$27,99. Tem esse kit R$54,99. Sempre abaixo de R$100,00. Tem esse paredão aqui. Que tem vários produtos de cabelo. Tanto da Salon Line. Como de outras marcas. Da Probele R$6,99. O preço, ele varia. E temos também potes colorantes. Outros produtinhos também. De várias marcas, né? Podes colorantes. Tem de tudo que é marca. E tem também coloração. Água oxigenada. Enfim. Tem várias opções aqui, né gente? Tem esse paredão aqui também. Que é de alguns produtinhos pra você enrolar o seu cabelo. Ondular o seu cabelo. Secar o seu cabelo. Tem pranchas profissionais. Essa prancha aqui eu já tô namorando ela um tempo. Eu queria levá-la. Mas assim, o preço ainda não me permitiu levar. Porque realmente é um preço um pouquinho mais salgado. Tem também, né? O Triondos. Ó. R$2,99. E tem outras pranchas, né? Como a da... Ai, tem a da Liz, né? Que falam muito bem dela. Essa daqui que também é muito bom. Que é a Lizy Extreme. Que é um produto assim que o pessoal fala bem. Eu tô ainda na dúvida entre essa e essa. Eu não sei qual eu vou levar. Ainda não vou levar. Mas eu quero levar elas. Porque falam muito bem desses dois produtinhos. Aqui já está em ritmo de copa. Você já consegue comprar uns drinquinhos. Xuxinha. Algumas coisas decorativas pra você usar no seu ouvido. Inclusive eu tô com look verde. Né? E super combina com o ritmo da copa. Então dá pra você colocar. Né? Até essas miçanguinhas aqui, sabe? No cabelo, gente. Olha que legal. E eu amo, gente. Tem essas xuxinhas aqui. Eu particularmente gosto bastante. E aqui sempre tem, nessa parte aqui do caixa, alguns produtinhos na promoção. Tem essa parte da depilação. Depilação a cera e tudo mais. E tudo relacionado a isso, tá vendo? Esse produtinho que é a CC2-C8499. Tem esse aparelho de Rolon de Cera 8499. Tá vendo? Tem muita opção, gente. Tem também outros tipos de tratamentos. Isso daqui é um esfoliante corporal. Tá vendo? O da Bela. Que tem relacionado também a depilação. Né? Temos tapete, gente. Olha que legal. Nunca achei. Tapetes não, meu Deus. Toalha de rosto branca, preta, ó. E outras opções também. E aqui temos também bronzeadores. Ó. Aqui tem hidratantes. Tem a parte toda da Nivea, né? De hidratante. E produtinhos de skincare, né? Que a gente gosta. A gente chama no bronzeador. Tá vendo? Eu achei super legal esse kitzinho aqui. Da Nina Secret. Que ele tá só R$79,90 pra você presente. Alguém que você ama. Acho que super vale a pena. Temos cenoura e bronzeadores. Temos muitas marcas maravilhosas, ó. Da Nivea e tudo mais. Ali a gente tem essa rena. Você colocar, né? Fazer a sobrancelha. Acho super válido. Eu não sei fazer minha sobrancelha. Por isso que eu não levaria. Temos esse paredão inteiro de acessórios de maquiagem. Tá vendo, ó? Olha a quantidade, manas. Muita quantidade. Quero dar uma mega dica pra vocês, manas. Que às vezes vão sair com bofe. Não fez a unha. Olha essa unha aqui. Você pode colar. E ela tá R$31,99. Tá vendo? R$31,99. R$23,99. Tá vendo? Você pode colar e sair belíssima, plena. Com essa unhazinha. Tá vendo? E temos a parte aqui de esmaltaria. Tem grandes esmaltes. De vários tipos. De várias formas. De vários tamanhos. Tá vendo? É uma parte enorme. Só de esmaltaria. Esmaltaria de várias marcas, gente. De vários tipos. E tem também essa parte aqui da Ruby Rose. E de maquiagem. Que tem Bruna Tavares. Mari Maria. Tá vendo? Vult. Que é uma marca que eu amo. Um produtinho que eu amo da Vult. É esse pó. Eu tenho um pozinho desse. E outro produtinho da Vult que eu amo, gente. Que é essa da Vult. Da Tracta. Que é esse produtinho aqui. Esse corretivo. Que ele é muito bom. Muito bom mesmo. Temos outras opções também. Da Paiô. Que é uma marca muito conceituada. A Boca Rosa. Né? Que tem novidades ali chegando. Né? A máscara. E temos também a Bruna Tavares. Tá vendo? Que tem algumas promoções da Bruna Tavares. Olha o meu lookinho, gente. Olha como é que eu tô vestida. Eu ganhei um presentinho aqui na loja, gente. Eu tô muito... Meu Deus. Eu fiquei muito sem graça quando eu dei esse presente aqui na loja. Sério. Olha o meu lookinho. Toda de verde. O meu cadastro desamarrou o negócio. Aqui na loja você encontra de tudo. Eu poderia passar aqui horas falando pra vocês desse vídeo. Ia ser interminável. Se eu mostrasse todos os produtinhos que essa loja tem. Mas ela é bem completa. Ela tem de tudo um pouquinho. Tudo relacionado à beleza. Descartáveis. Produtos de maquiagem. Produtos de cabelo. Dos profissionais as linhas mais baratinhas. Você encontra tudo aqui presente. Pra colocar acessórios, gente. Tem muita variedade. Toda semana essa loja aqui tem uma mega promoção de alguma coisa. Então tem promoções semanais. Além de promoções também de épocas festivas. Exemplo, Natal. Que é Natal da beleza. Semana que vai vir mais pro final do ano. Sempre tem uma promoção maravilhosa. Então assim, corre pra você garantir o seu descontinho. Porque sempre tem uma promoção aqui pra vocês, né? Porque eles sempre, toda semana fazem. Aqui tem algumas opções de cílios. Mas eu particularmente prefiro comprar o H13, né? E tem esse Curvex. Gente, eu achei super legal. Curvex. De como você fazer a sobrancelha. Olha que legal. E umas opções também de pincel da Macrylan. Que é uma marca muito boa. Olha esse pincelzão, gente. Pra que eu usaria isso? Meu Deus, será que é pra iluminador, gente? Tem kits também, ó. Essension, da Macrylan. Que a Macrylan, gente, é muito boa. É uma marca, assim, que eu adoro. Eu gosto bastante. E tem algumas esponjinhas, tá vendo? Alguns produtinhos de sobrancelha, pinça. E aqui tem esses kits por R$26,99. Tá vendo? Da Alceve, da L'Oreal. Outros kits também. Por exemplo, esse daqui da Salon Line. Por R$14,99 até o dia 10. Então, assim, eles fazem, às vezes, umas promoções da Pantene, ó. R$29,99. Então, às vezes, compensa. Ao invés de você comprar no mercado, você comprar aqui. Porque sai mais em conta. Eles têm todos os produtos. Eu já vi falarem muito bem desse Alceve aqui. Óleo extraordinário. Né? É, já... Tanto esse, tanto esse daqui. Né? Aqui tem todo tipo de produto. É uma loja enorme. Que tem, assim, de tudo um pouco. Temos também em Beleze. Que também entrega, né? Apesar do preço dela ser uma linha mais em conta. Mas é uma linha muito boa também. Ó, tem kits também deles de R$19,90. Tá vendo? Outros kits ali, ó. Mesmo preço de R$19,90. Tem esse daqui, super babosa. Né? Eu, particularmente, prefiro fazer aquela receitinha que eu mostrei no canal de babosa. Mas, caso você não tenha essa daqui, né? Gelativa super fixadora. Né? Da Embeleze. E temos também esse paredão de tratamento, né? De algumas linhas. Eu não conheço algumas linhas. Essa linha que eu conheço, a Amende. Né? Eu já usei, inclusive, um óleo deles. Que não tem aqui nesse momento agora. Que eu tô mostrando pra vocês. Mas me falam que é uma linha muito boa. Eu conheço essa linha aqui da Probele. Né? Que é de óleo. Que a minha mãe tinha. É muito cheirosa. Inclusive, ela tá R$49,99. Tá vendo? É uma linha que falam bem, né? A Probele. Uma dica também pra você dar de presente de aniversário. Esse kit Deodoro Obsessão R$94,99. Olha que legal. É uma super opção pra você dar aí de presente. Tem essa parte aqui que é super cheirosa, né? De cremes e tudo e mais. Temos higiene pessoal. Gente, o que que essa loja não tem? Me responda. Eu acredito que seja, né? Uma parte de mais higiene. Produtinhos de reconstrução capilar. Tá vendo? O condicionador vem em grande quantidade. Tá vendo? É importante numa loja ter tomada, né? Querida, se você vir na Bela Ferraz, ó. Sabemos que aqui no final da loja tem uma parte com uma tomadinha, ó. De R$110,00 a R$220,00. Gente, amei pra eu carregar meu telefone. Ó, tem esses kits aqui da Eudora que eu achei super legal eles estarem num preço de R$20,99 cada. Esse daqui R$45,99 cada, tá vendo? Você consegue presentear alguém que você ama com um produto maravilhoso que é a Eudora. É, tá vendo? Que esses kits que eu mostrei ali atrás. E o mais legal, gente, dessa parte aqui é que todos são até R$100,00, tá vendo? R$69,90, ó. Contém um delcolone e mais uma loção hidratante. Então, assim, eles montaram esses kits justamente pra você presentear de Natal, Ano Novo, Aniversário, sabe? Um preço mais em conta. Ó, olha esse daqui que legal. Tá R$39,99, tá vendo? E tem de vários... Praticamente eu gosto mais de loção assim, né? Que é da... Ah, esqueci agora que é lavanda, eu prefiro, né? E tem outras opções também, ó. Essa daqui R$54,99, tá vendo? Kit da Fitoderme, tá vendo? Acho que é um super presente legal pra pessoa sempre ficar cheirosa. Aqui tem as partes dos perfumes, tá vendo? E tem esse perfume aqui na promoção, que ele tá R$59,90 até o dia 10 do 12, ó. Olha que lindo, gente, a embalagem pra você dar de presente. Até R$100,00, ó. Super daria de presente. E tem outros cheiros também. Olha que bonitinho, gente. Essa necessaire, ela tá R$69,90. Ó, tem outras opções, grandona. E a escova, gente, eu finalmente decidi levar essa escova aqui da Rica. Porque a minha escova, ela tava quebrando demais no meu cabelo. Então eu decidi investir logo nessa escova, que ela é R$40,00. É um preço assim, mais salgado. Mas é uma escova que não vai danificar o meu cabelo, né? E ela é bem conhecida se você vê, assim, um paredão com todos esses tipos de escova. Você vê que ela tem, ó, partes menores. Porque as pessoas levam bastante ela, porque ela é bem famosa. Então eu resolvi levar uma dessa. Eu achei que essa daqui era mais bonita do que essa. Então eu tô levando ela. Eu vou agora levar alguns produtinhos que eu já tava querendo, ó. Meu lookinho. Vou levar alguns produtinhos, gente. Olha, se tem uma coisa aqui que tem, é produto. Eu queria levar, né, essa escova aqui. Que o pessoal fala muito dela, muito dela mesmo. Então eu vou levar essa daqui. Tá vendo que essas cerdas aqui o pessoal fala muito bem? Meu cabelo vai crescer horrores, em nome de Jesus, então eu vou levar ela. Aqui, gente, tá R$19,90 esse produto aqui de hidratação. E eu achei legal que esse daqui também, que é o shampoo dele, tá R$39,90. Então eu vou levar os dois por R$50,00. E tem também esse tônico aqui, né, que ele é muito bom, da Rapunzel. Aí eu tô levando com a escova pra não quebrar o meu cabelo. E esse tônico de alho, né, que falam muito bem dele. Né, que ele é nada. É que ele é muito em conta, ó. Ele é R$6,99, tá vendo? Eu cheguei agora em casa e eu queria falar pra vocês que eu ganhei um presente lá, como eu tinha mostrado. O Grupo Boticário me presenteou com esse presente, gente. Olha que coisa mais linda da Eudora. Olha que lindo, gente. Frutas vermelhas, tá vendo? É uma ótima opção pro Natal, ó. Hidratação profunda. E esse ação contra bactérias do sabonete cremoso é uma ótima opção aí pra você que quer dar de presente aí pra sua família. O Grupo Boticário, ele é responsável por várias marcas. E entre elas tá o Boticário, a Eudora, a Vult, a quem disse Berenice e a Beleza na Web. E está presente em mais de 15 países. Eu fiquei muito feliz de receber esse presente lá na Bela Ferraz deles. Que são uma marca, assim, com muita credibilidade, né? Uma marca grandiosa aí no mercado. A gente sabe o quão eu amo, né? A Boticário, a Eudora, a quem disse Berenice, que são marcas maravilhosas. Eu tenho produtos de todas elas, da Vult também. Então, assim, gente, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de receber esse presente. Eu vou abrir aqui com vocês, gente, porque eu quero sentir o cheiro. Vamos sentir o cheirinho dele. Meu... Gente, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus. Gente, se pudesse sentir o cheiro aí do outro lado, vocês vão ficar loucas. Sério, gente. Que cheiro maravilhoso. Meu Deus, já tem o meu hidratante aqui preferido. Eu amei a hidratação dele de frutas vermelhas. Olha que lindo, gente. E ele eu mostrei lá na loja, que ele é um preço muito acessível, né? De até 100 reais. Vamos abrir agora o sabonete. Meu Deus. Gente, só o cheiro dele é muito cheiroso. Agora vamos abrir o... Gente, é muito cheiroso a embalagem, como ele é. É muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Vem três sabonetinhos desse. É um ótimo presente pra você dar aí, né? Pra sua família no Natal. Presente de Natal. Gente, eu amaria receber esse presente de Natal. Arroba a família, ó. Podem me dar, que eu tô aceitando. E eu vou deixar aqui nos comentários pra vocês pedirem, tanto por delivery ou entrar em contato no direct do Instagram da Bela Ferraz pra vocês adquirirem seus produtinhos também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí